É isso aí galerinha, chegamos aqui na grua, aqui no posto aqui, só simples ó, a pelúcia é simples, tem uma coruja militar aqui, tem um outro quase caindo, vamos testar aqui só pra ver mesmo, só pra ver como que tá a garra aqui né, daquela testadinha, vamos na corujinha militar né, vamos na corujinha militar Opa, achei que tinha travado, achei agora veio, achei que ia travar na primeira, não travou, jogar bem no final dela aqui, porque eu não quero que ela ergue igual ela ergueu agora, eu queria que ela peguei só por um lado, pra trazer essa garra só no finalzinho, pra vir trazendo ela mais aqui, jogar riscando a perna, Olha a pelúcia ó, travou, riscou a pelúcia mesmo, agora eu vou tentar jogar em outro aqui, vamos tentar ver como que é, agora arranhou a pelúcia mesmo demais Ai ai ai, arranhou a pelúcia, olha lá, caindo meus dois milhão aqui, ai ai, essa aí foi legal, vou jogar agora nesse macaquinho aqui, eu tenho que tentar virar a garra aí, pegar duas garras no meio e essa aqui mais pro final, porque a tendência essa aqui é ver se vai erguer pra jogar ali pra dentro Uh, ficou lá ó, na ponta, tem que jogar mais uma vez agora Agora ó, a garra tá aqui ó, duas aqui, uma aqui, eu tenho que tentar virar uma naquele, pra ficar no meio, pra pegar no meio dele Olha lá ó, virou a garra ó, ah, desvirou de volta, mas não sei aqui ó, deixa eu ver se consigo virar de volta, aqui, ah, ela não vai parar Não, mas já desvirou um pouco ó, ela não tá reta com essa ó, ela ficou ali Jogar, riscando ele de volta também Ah, só lá ficou em cima a galeria É, aqui, é só saber onde jogar pra tentar Agora aqui Agora aqui Duas pra lá e essa aqui Bem no cantinho aqui, que é só pra tentar erguer e derrubar pra dentro Se eu jogar muito na cabeça aqui, ele corre o risco de jogar pra dentro da máquina Claro, que também corre o risco de eu jogar aqui atrás e ele jogar dentro da máquina, tá, que ele vai erguer Olha lá ó, eu falei Eu poderia ter tentado na cabeça e jogado, agora ela desvirou, tem que virar a garra de volta Agora só na cabeça pra tentar erguer e jogar ele pra dentro Mas não pra dentro da máquina, né Ai, ai, galerinha Eu tenho que dar risada Agora só falta ele cair naquele buraco Ele não tira mais Jogar bem pra trás Jogar bem pra trás, que dele Não Vai seguir tudo minhas dedões aqui agora pra me tirar mais um, sei lá Ih, galerinha, parou de funcionar Cortou Joga pra dentro, joga, joga, joga pra dentro Aí Era pra ter vindo antes já Olha, tem esse rinoceronte aqui que tá pertinho da boca Corre o risco dele vir fácil também Se eu conseguir encaixar nele aqui sem pegar dentro do acrílico aqui Porque ele tá enroscando no acrílico Capaz dele erguer e jogar pra dentro Olha lá Vou tentar a última vez aqui Se eu não conseguir ter o louco de bom Eu já peguei dois aqui e tá louco de bom Não tem o porquê de estar se estressando não E agora ficou um buraco aqui, não tem mais nada de bom Muita pelúcia simples, né Ah, se era pra ter jogado pra dentro Eu vou jogar uma garra dentro do acrílico agora, galera Uma dentro do acrílico e duas nele Olha lá dentro do acrílico A última jogadinha de verdade agora Vontade de puxar aquele coisa lá de cima Não, vai ficar aí, não vou me estressar muito em jogar nele Porque eu já peguei dois aqui Deu louco de boa Uma corujinha E uma caquinha E o meu relógio caiu Dois pra coleção Valeu, galerinha Deu boa, deu boa Deu boa só pra brincar Só pra se divertir E tá caindo tudo aqui, galerinha Dois oiudas Valeu, 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 valeu 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 Valeu